Oi amor, tudo bem? Meu nome é Raquel Ramos, lá do Instagram raquelramos.blog Já me sigam lá pra ficar por dentro de tudo que eu vou postar aqui Lá sempre vai ter uma prévia antes, tá? Fazia muito tempo que eu não produzia conteúdo aqui pro YouTube Mas como eu fiz algumas comprinhas do Shopee no Instagram, não tem como deixar links E muita gente ficou curiosa, eu resolvi trazer esse conteúdo pra cá Quero trazer também conteúdo de teste dos produtos, porque eu procurei resenha E procurei saber sobre a qualidade de alguns produtos antes de comprar e não achei Então eu vou trazer esse conteúdo pra cá também Bora lá então, vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas O primeiro pacotinho que chegou pra mim foi esse daqui Pra mim foi uma surpresa quando chegou, porque eu não sabia se o site era confiável nem nada Eu tinha visto alguma coisa na internet, mas não tava botando muita fé ainda Então quando chegou eu fiquei super feliz E dentro desse pacote vieram dois pacotinhos Eu vi algumas coisas aqui no YouTube que é normal a Shopee juntar compras feitas no mesmo dia E mandar no mesmo pacote Aí ele veio assim, eu já abri Dei spoilerzinho lá no Instagram, arroba raquelramos.blog Se você quiser saber dos spoilerzinhos já segue lá Algumas coisas eu vou mostrar só aqui, mas algumas coisas eu vou dar spoiler lá Então, vieram dois pacotinhos aqui dentro O primeiro foi esse E esse aqui veio com dois óculos Veio super embaladinho Esse pacote chegou super rápido Se eu não me engano uns vinte e poucos dias Ó, esse aqui foram dois óculos que eu pedi Veio super embaladinho E os óculos são bem bonitinhos, são de qualidade Mesmo sendo de plástico, eles tem uma qualidade bem boa Ficam bem bonitinhos O outro óculos é esse daqui Eles estão um pouquinho sujos porque como eu faço vídeo de maquiagem Às vezes eu pego eles pra usar de acessório Aí eles ficam um pouco sujos Eu lembro que eles foram menos de dez reais cada um Peguei naquela promoção relâmpago, se eu não me engano Ó, são lindinhos Eu vou deixar o link na descrição daí, tá? E o valor e quanto tempo demorou aqui do ladinho O segundo pacotinho que veio dentro desse pacote Foi esse daqui Esse aqui não veio com proteção, tá? Veio só assim no pacote sequinho mesmo e a embalagem Isso aqui é um creme pra área dos olhos Um cremezinho, tipo um gel Pra área dos olhos Eu já tô testando há alguns dias Eu quero fazer um review dele completo aqui Porque bastante gente tem curiosidade, né? De comprar esses produtos de skincare E não tem nada aqui no YouTube Então eu pretendo fazer Olha, é tipo um gelzinho Daí você passa na área dos olhos Diz que ajuda a reduzir as olheiras e linhas de expressão Depois eu conto pra vocês se é verdade mesmo ou não Posso adiantar que o cheirinho e a textura são bem gostosos O próximo pacotinho foi esse daqui Veio bem embaladinho também É um relógio Um relógio da Frozen Que eu comprei pra minha filha também naquela promoção de 10 reais Eu não paguei frete nem taxa em nenhum desses produtos, tá? Esse daqui da Frozen, olha, ele é assim Ele funciona perfeitamente É de vidro aqui, bem bonitinho Super valeu os 10 reais Só veio faltando uma pedrinha Mas, ai, 10 reais, né? Não tem problema E ela vai brincar Vai estragar tudo Então, tranquilo Chegou no mesmo dia que o reloginho É esse aqui Eu faço extensão de cílios E como todo mundo deve saber Cílios, a maioria vem da China mesmo, né? As marcas que a gente usa aqui no Brasil Vem da China E eu queria testar, ver se chegava E chegou também Eu peguei acho que na promoção de 10 reais Não peguei frete Peguei essas duas caixinhas Uma de 10 milímetros, 0.5 E uma de 13 milímetros, 0.5 Eu vou usar E vou deixar lá no Instagram Pra vocês Se é boa mesmo A princípio eles são bem macios Eu acredito que não tem diferença nenhuma Dos que a gente compra aqui no Brasil A Shopee tem vendedores brasileiros também, tá? Eu acabei comprando duas coisas De vendedores brasileiros Não paguei frete Eu sei que tem uma política Pra não pagar frete Mas Não sei dizer se é por peso Se é por valor do produto Ainda não sei Quando eu descobri eu deixo aqui pra vocês Eu comprei Esse aqui Ela veio bem embaladinha Vem a nota aqui Veio com plástico bolha Por dentro Uma espuminha Deixa eu mostrar pra vocês O plástico bolha Veio uma espuminha É uma capinha Pro iPhone 11 Eu paguei bem baratinho também Vou deixar o valor E quanto tempo demorou Pra chegar aqui do ladinho E o link eu deixo lá na descrição Chego bem embaladinho Eu recomendo bem o vendedor Próximo produto de vendedor brasileiro É isso aqui Que eu queria bastante Eu moro em Curitiba E Curitiba É tudo um pouco caro Pra quem mora em São Paulo Tem 25 de março Talvez não compense Mas pra mim compensou bastante Porque eu consegui comprar Uma coisa mais barata Do que geralmente eu vejo por aqui E não paguei o frete Essa palitinha aqui Da SP Colors Que é bem linda É Ultimate Se eu não me engano Eu paguei 21 reais Mas eu vou deixar certinho aqui O valor E quanto tempo demorou pra chegar Ela foi bem barata Tipo, veio muito Muito, muito Bem embalada Os vendedores brasileiros Estão de parabéns Bem nesse tanto De plástico bolha E o que me deixou Mais encantada Com a loja Eles mandaram Uma cartinha aqui Eu vou deixar O arroba deles aqui Também do ladinho Que eu achei Super bacana É Chegou tudo certinho Tem muito mais comprinhas Pra chegar Eu resolvi já postar Esse aqui Pra não ficar Fazendo vídeos tão longos Pra fazer uma coisa Mais reduzida É Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like aí Dê opiniões Sugestões Eu vou deixar A review Do Do cremezinho Da E dos Olhos Aqui no YouTube mesmo As fotos Dos cílios Eu vou deixar No meu Instagram E conforme For chegando mais coisa Eu vou gravando O vídeo pra vocês Vou dando spoiler Lá no Instagram E também vou gravando As resenhas Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Me sigam lá no Instagram Arroba Raquel Ramos Ponto blog E é isso aí Até uma próxima Lá no Instagram